Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Meninas, espero que sim, eu tô bem, graças a Deus. Hoje eu vim com um vídeo um pouco diferente pra vocês, né? Vim falar dessas agulhas que eu comprei recentemente, que foram essas agulhas aqui. Porém, eu quero mostrar pra vocês algumas outras que eu também tenho, que eu também já usei. Vou contar pra vocês como foi a minha experiência, qual que é a minha favorita, o que eu achei, né? Então, vamos lá. Essas agulhas aqui, elas são mais fininhas, olha só. Elas são de numeração 1,5, 1,75. Elas vieram, essas azuis, junto com essas aqui de borracha, né, emborrachado. Elas vieram num kit, que vieram dentro de uma caixinha com... Aqui, ó, tem até dentro do potinho. Com essas agulhas aqui, com essa tesourinha de arremate, né? Elas vieram num kitzinho. Todos os links eu vou deixar pra vocês na descrição, tá bom? Foi o primeiro kit que eu comprei, quando eu já fazia crochê, né? Foi o primeiro kit que eu comprei. Eu gosto muito da numeração 1,75 dessas agulhas aqui, pra tá fazendo barradinhos em fralda, em pano de prato. Então, a que eu mais utilizo dessas azuis aqui é a número 1,75. Eu gosto desse material aqui, que ele é mais... Que ele é mais fino, né? Ele é um plástico. A pegada dele é melhor, sabe? Por ser mais fininho, então eu acho que desliza melhor na mão. Essas emborrachadas aqui... Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Essas daqui foram as primeiras agulhas que eu tive quando eu comecei a fazer crochê, né? Eu ganhei da minha mãe, da minha avó. Essas duas aqui que estão com essa pontinha aqui, né? Eu ganhei de uma loja na Shopee. Eu fiz uma compra de barbante, né? Aí me enviaram de brinde essas duas agulhas. Então, essas daqui foram as primeiras que eu utilizei. Confesso pra vocês que atualmente eu não sou fã de usar elas. Não gosto. Eu acho que machuca bastante, né? Somente o cabinho assim. Então, atualmente eu não uso mais. Porém, no início foram essas daqui que eu utilizei. Essas daqui emborrachadas que vieram no kit... Ah, deixa eu falar pra vocês. Elas vêm da numeração 2,5. Olha só. Não sei se vocês vão conseguir ver porque não foca. Mas elas são da numeração 2,5 e a maior é 6. Então, todas as agulhas é entre 2,5 e 6, tá? Aí tem 3, 3,5, 4, 4,5, 5, enfim. Essas agulhas emborrachadas... Assim, eu dizer pra vocês que eu gosto, eu vou estar mentindo. Eu acho elas média, sabe? Não odeio e também não gosto, assim, de usar todos os dias. Eu acho que um ponto negativo delas é que eu acho que sai muito fácil, ó. Sabe? Agora eu puxei, né? Mas quando você tá fazendo crochê, parece que o suor da mão ou alguma coisa vai fazendo com que esse... Ela se desmonta, né? E daí, às vezes, você tá lá fazendo crochê, puu! De repente, solta. E daí, eu já tentei passar cola, né? Na que eu mais utilizava, que era 3,5, porém, não deu certo. Então, um ponto negativo dessas daqui é sobre isso. Porém, na pegada dela, é legal, é macia, mas não é uma das minhas favoritas, não. Então, essas daqui, que são as agulhas de... Com cabinho de madeira, né? Eu ganhei de uma amiga minha aqui da cidade. Eu perdi a agulha 3,5, né? Eu tinha 2,5, 3 e 3,5. Eu perdi elas e, tipo assim, foi um sofrimento pra mim, porque daí eu tive que usar essas daqui. E eu amo demais essas agulhas aqui. É, assim, as minhas favoritas. Eram, na verdade, né? Porque depois vocês vão saber por quê. Eu gostava demais delas, demais mesmo. A minha 3,5 chega tava sem cor já, a parte aqui da agulha, de tanto que eu usava ela. Eu gosto da... Da pegada dela, né? Da forma que ela fica na hora de tá crochetando. Então, essas daqui são as minhas queridinhas. É, claro, depois dessas agulhas maravilhosas que eu comprei, meninas, lá pela Shopee. A tal da agulha Clover, né? Muito famosa aí entre as artesãs. Uma agulha bem conhecida, com valor elevado, com certeza, né? Quem conhece aí, sabe. Eu vou só colocar aqui pro ladinho as outras. Pra mostrar pra vocês que o objetivo do vídeo é mostrar realmente essas daqui. Eu sempre quis ter uma agulha dessa. Porque eu vi as meninas falando que era macia. É, que deslizava muito bem na linha e tudo mais. Só que pesquisando, eu só encontrava valores de, tipo assim, 50, 60. Achei até 80 reais uma única agulha Clover. Que, se eu não me engano, é da Círculo, né? E eu ficava, tipo assim, com muita dó de pagar 80 reais numa única agulha. Porque conhecendo, me conhecendo, eu perderia fácil, sabe. E assim, pra perder uma agulha, cara, misericórdia, né, meninas? A gente jora. E daí, pesquisando, pesquisando, né, indo em vários armarinhos. Armarinho São José, Bazar Horizonte, vários lugares. Até na Shopping mesmo, eu só encontrava ela unitária e num valor caro, né? Até que, então, eu achei um kit com oito agulhas dessa, né? Vamos dizer que uma agulha Clover Réplica, talvez, né? Porque elas não vieram em uma embalagem separada cada uma. Vieram todas juntas. Porém, nessas oito agulhas aqui, eu paguei 32 reais. Isso mesmo, gente. Saiu menos de, mais ou menos, né, 4 reais cada agulha dessa aqui. Gente, e assim, eu não tenho a agulha original, Clover Soft original, pra comparar pra vocês. Porém, eu já usei essa agulha aqui durante duas semanas e, assim, gente, perfeita demais. Sério, não tem nem palavras pra falar. Eu utilizei a 3,5. Eu utilizei essa daqui, ó. Não sei como é que faz pra focar aqui, gente. Eu utilizei a 3,5. E, meninas do céu, é maravilhoso. Ela é, ó, fininha aqui. O dedo encaixa super bem nessa parte. Tem essa parte do silicone também, pra quem gosta de pegar mais assim. E ela desliza muito bem na linha. Tipo assim, perfeito. Sinceramente, é até melhor que essa aqui do cabo de madeira, que era a que eu mais utilizava, né. Eu tô utilizando demais essa agulha Clover aqui, né. E, tipo assim, tá sendo o auge pra mim. Maravilhosa, sem comentários. Eu vou tá deixando aí na descrição, porque o kit, ele compensa demais, demais mesmo. É uma loja da China, né. É dentro da Shopee, mas é uma lojinha internacional. Porém, chegou muito rápido. Chegou em menos de 15 dias pra mim. Fiquei bem feliz, porque, geralmente, quando é internacional, demora mais pra chegar, né. Mas, chegaram ótimas, em perfeito estado. Elas vieram dentro desse plastiquinho, né. Como eu já falei pra vocês, elas não vieram embaladas separadas. Vieram todas aqui. Porém, é perfeita a qualidade. A aparência delas é idêntica à agulha Clover, digamos que original, né. Agulha da Círculo. Elas vêm na numeração 2,5 até a 6. Então, é entre esses números, né. 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 e 6. Então, é isso, meus amores. Agora, eu tirei o celular aqui pra mostrar certinho pra vocês. Pra vocês verem as numerações. Quem gosta, né, dessas emborrachadas aqui. Ó. O kitzinho vem essa, todas essas agulhas aqui. Mais algumas peças, né, algumas agulhas, agulhas. Ó. Tem essas numerações. Tá faltando a 1,75, porque eu tava usando ela, né. Mas também tem a numeração 1,75. Essas daqui foram as minhas primeiras, que eu já mostrei pra vocês. Eu gosto bastante dessas daqui também. Ó. Que é de madeira. Porém, essas daqui, agora vocês conseguem ver perfeitamente. São as agulhas do momento. Vamos se dizer assim, né. Gente, todos os links vão estar na descrição. Tenho certeza que se vocês comprarem essas agulhas aqui. Essas agulhas clovers réplica, né. Vamos se dizer assim. Porque... Gente, não sei dizer pra vocês se é igual ao original. Se tem alguma diferença. Mas, pra mim, sensacional. Se a original for... É... Dessa forma, dessa pegada, enfim. Ou até melhor. Compensa o valor, viu. Porque é boa. Porém, agora eu já tenho o meu kit aqui, né. De 8 agulhas. E então é isso, meninas. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.